Música Olá, começa agora o Tuca em Cena, o programa que mostra os bastidores das peças de teatro que entram em cartaz aqui no Tuca, teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na última edição, o programa rolou aqui no Tuca, mas hoje ele vai ser lá embaixo no Tuca Arena, que é onde a peça 12 Homens e uma Sentença do Grupo Tapa está em cartaz. Música O Tuca Arena foi fundado em 1965 e até 2003 era utilizado para fins acadêmicos e reuniões de professores e alunos, época em que era chamado de Auditório Dom Paulo Tarso e apelidado de Tuquinha. E é nesse palco de arena que acontece a peça 12 Homens e uma Sentença. Nós acompanhamos todos os bastidores da peça, tem entrevista com os atores, com o diretor, imagem de camarim e muito mais. Galera, por que a gente não começa? Por que a gente não começa, senhor Messende? Por favor, passinha frente, por favor. Passinha frente, por favor. Por que a gente tem que começar? Esse é o praia do capitão. Não, mas sabe o que é isso? Preciso me falar... Pô, você tá aqui desde as 3h30, você teve 1h15 pra botar a roupa agora? A gente vai se trocar agora ou não? Era pra trocar. Fora! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Eu não sabia que trancavam a porta. Sabia, é. Se pensaram o quê? Nada. Eu só não sabia. Doze Amas e uma Sentença foi uma peça originalmente escrita para a televisão, para um teleteatro dos anos 50. O Henry Fonda, que era um autor de muito prestígio na época, pediu que o Reginaldo Bruce, o autor do roteiro para a televisão, fizesse um roteiro mais desenvolvido para o cinema. E esse filme concorreu a Cannes, ganhou muitos prêmios, foi um sucesso estrondoso. E aí, depois disso, o Henry Fonda pediu mais uma vez para o Reginaldo Bruce fazer uma pequena adaptação para o teatro, para ele poder rodar os Estados Unidos inteiro. E ele rodou costa a costa, com Doze Amas e uma Sentença. Eu sou um fã do filme, o filme dos anos 50, eu já tinha assistido várias vezes. E essa ideia de montar nem foi minha nesse primeiro momento. Foi da Ana Paz, que é a produtora do espetáculo, comprou os direitos. E é uma atriz com quem eu já havia trabalhado. E ela me contratou para dirigir a peça. E a peça já está há seis anos em cartaz, já percorreu milhões de teatros. Bom, eu preciso lembrá-los que nós temos aqui um caso de homicídio em meio do grau. E se votarmos culpado, mandaremos o réu para a cadeira elétrica sem apelação. Nós já sabemos, tudo isso. É, vamos lá votar? Vamos ver quem é quem. Bom, é só um minutinho, por favor. Alguém é contra? Alguém não quer votar agora? Ah, última coisa. A votação precisa ser unanim. É a lei. É uma peça que se passa numa sala de júri, onde 12 jurados, como é a prática americana, discutem sobre a inocência ou culpabilidade de um rapaz que possivelmente teria matado o pai. A história da peça é um thriller, que nem esse que a gente vê de televisão, de julgamento, assassinato. Esse é o pano de fundo, esse mistério, quem matou, quem não matou, é isso que prende o espectador. E no meio, a gente vai colocando muitas coisas filosóficas no meio, a dúvida, o contraditório, a argumentação. Então, a plateia fica presa nesse novelão que tem atrás e na frente desse novelão vai se colocando muitas ideias, muitos debates. Essa peça é história, do meu ponto de vista, é uma caçada. Entram 12 jurados, 12 homens, para fazer a caçada do garoto. E aí tem um que não quer caçar. E a gente discute o porquê que ele não quer fazer essa caçada desse moleque. São 12 jurados e 11 votam para que ele seja condenado. E só um, que é o meu personagem, que levanta e fala assim, olha, eu tenho uma dúvida, eu preciso ouvir mais, eu não quero condenar ele sem saber. Quem é esse que o réu é culpado? Levante a mão, por favor. 11 votam o culpado. Quem é esse que o réu é inocente? Levante a mão. Por favor. Um. Sempre tem um. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? No Brasil o sistema jurídico, na hora de condenar, a maioria vence. Então são sete, quatro, tá ganho para os outros três, né? Não importa. Nem se discute. Nos Estados Unidos é unânime. Então tem que ter 12 jurados a favor. Então o tema central da peça é esse, né? O ouvido é a atenção, é o porquê. Eu diria que essa é uma peça fundamentalmente política, porque ela discute no sentido grego da polis, da cidade. Ela discute a lei. Então são cidadãos, são um júri de 12 pessoas, baseado na ideia do coro romano, do coro grego, aliás, desculpe, que era o coro formado por 12 pessoas, que depois vai ter um sincretismo cristão, que são os 12 apóstolos. E então é uma grande discussão sobre a lei, sobre a nossa responsabilidade como cidadãos. Norival Riso, número 8, de 12 anos, não é certeza. A profissão dele é arquiteta. É a nossa peça-chave. Carlos Messene, dono de três, três oficinas. Policiária, pintura, mecânica, o que precisar. A gente dá um jeito. Uma testemunha, um lá do clínico, outra diz ter ouvido alguma coisa e depois visto o rapaz aí correndo. Ora, existiam outras provas circunstanciais, mas de fato, aquelas duas testemunhas vão à base do caso da promotoria. Eu pergunto, e se elas tivessem erradas? O texto é fantástico, porque ele é muito bem amarrado, uma carpintaria, ele é muito bem feita. E ele discute exatamente essa coisa de você não ter, na minha opinião, o que é mais importante, é de você não ser levado pela primeira impressão, entendeu? Você não tomar decisões em cima de coisas que parecem certas, verdadeiras, sem analisar, sem pensar no que você está fazendo. Eu acho que isso é o grande barato do texto. Presidente, com licença, posso? Por favor. Muito obrigado. Cuidado. Todos os envolvidos identificaram a faca. E o senhor, que sabendo o que foi vencer, que esta faca caiu pelo buraco do bolso da calça, alguém a encontrou na rua, foi até a casa do rapaz e apunhalou o pai dele? Só uma brincadeira. Não, 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 eu estou apenas dizendo que é possível que o rapaz realmente tenha perdido a faca e alguém tenha apunhalado o pai com uma semelhante. É possível. Tem hora que aqui é muita coisa, às vezes o primeiro plano está aqui, né? E é o cara fazendo ruído. Sorria, vocês estão ensinando. Diga, o que é? Brian Penido, capitão do nosso time, o time dos 12 e 13, com o Adnan, o capitão do nosso time, a profissão dele é professor. E é professor, 12 homens, uma sentença. E ele ensina tão bem que depois ele precisou de um substituto, me chamou. E aí, me ensinou, e aí eu faço o lugar dele daqui a três semanas. Esse não é mais o elenco que estreou, nós já temos algumas substituições, e a gente até costuma dizer que não são 12 homens, já são 48 homens. Porque a quantidade de gente que já passou, que volta, né, que volta ao espetáculo. Porque é um espetáculo tão longevo, alguém vai fazer uma novela, alguém vai fazer um filme, ou tem uma outra peça. Então, isso é muito curioso, e cada ator que entra acrescenta uma pontinha ao espetáculo. A peça é muito amarrada, ela é muito... Então, ela tem uma marcação muito precisa. E essa marcação faz com que as coisas fluam independente de tudo, mesmo quando há substituições. Porque com 13 atores, já, sei lá, já passamos uns 30 atores, passaram por esses 13 papéis. 30. Nunca fiz essas contas, mas a gente podia até fazer as contas, quantos foram. Então, já passaram 30 atores, mas eles entram nessa marcação, então fica tudo muito amarrado. Então, você nem sente muito a mudança de atores. Todo dia tem mudança. O elenco dessa semana é diferente do elenco da semana passada. Aliás, o elenco de amanhã vai ser diferente do elenco de hoje, não vai ter um elenco hoje, outro amanhã. Tinha um elenco mais velho, né, a princípio, pra fazer a peça. Então, eu sou da nova geração, o Tapa tem o costume, né, de trabalhar com a velha geração e a nova geração. Então, é um grupo que mistura muito. Essa mudança constante de atores não é uma coisa fácil pra gente. Porque, claro, você ensaia, quando há uma troca de atores, assim, muito em urgência, o ensaio é muito curto, a pessoa que tá entrando tá sempre sendo jogada na arena, né, fazendo colocadilha, mas tá sendo jogada na arena, pros leões, então é complicado. Nós já tivemos e temos um know-how de seis anos. Quem tá entrando agora, não, né, entrou uma semana, duas, tem que tá no palco. E, evidentemente, por mais que você queira, não vai chegar no nível que tá o espetáculo. Vai, aos poucos, vai adquirindo esse jeito de fazer e acaba entrando também. Mas o começo é sempre muito dolorido, muito difícil pra quem tá entrando e pra quem está no elenco também. É como um time de futebol, né, a gente sai o meio de campo e chama o reserva, entendeu? Então, todos aqui, quase todos, tem o titular e o reserva. Eu sentava justamente pra ficar perto, isso aí. Porque você tava lá, você tava lá. Tô lá. Você pode ou vir e ficar atrás dele, ou vir e vem direto, senta senta na sua e fala. Tem o ventilador aí, tá? É. Você senta direto, senta. Você sentou ou sentou? Eu senti ali, o Nuri me pergunta quanto tempo leva, 10, 12 segundos talvez. Nesse momento até eu não volto? Posso ter esse carro, vamos ver. Mas hoje vai estar lotado. Então, outra coisa, não dá pra segurar um pouco mais, as pessoas que estavam, a hora que o ventilador limpou, não dá pra segurar um pouco mais as pessoas lá? E deixar rolar aquele passo aqui com ele? Eu quero voltar, não vamos chegar no lugar de novo, papapá, porque eu senti que ele tava falando uma coisa importante. E vira um bololô ali, ó. É, fica um tempão gente no ver, fica mais lá, não dá pra ficar mais. Não, você volta antes, tipo de ontem? Eu volto antes e aqui no Arena, eu hoje já tentei fazer, atrasar um pouco, mas no Arena já sentava direto e já ficou lá. A gente já esteve aqui em 2012, se não me engano, a gente ficou quase um ano aqui. E, graças a Deus, a gente voltou. Eu acho que o melhor lugar que fica é aqui no Tuca Arena. Nós estamos aqui voltando ao Tuca Arena, que foi uma casa onde nós ficamos durante 11 meses, uma casa que nos acolheu muito bem, com um sucesso estrondoso aqui. Foi uma coisa inusitada nós termos feito a peça num teatro de arena, porque nós havíamos estreado num palco italiano, como era o do Banco do Brasil, e viemos pra cá e fomos muito felizes aqui. E quando teve essa oportunidade de a gente voltar, nós dissemos, não, não, não podemos deixar isso de lado. Tuca Arena é sem comentários, né? Aliás, eu posso falar, até pelo elenco, todos ficaram muito felizes em voltar agora com essa temporada aqui pro Tuca Arena. A estrutura é uma estrutura maravilhosa, somos sempre muito bem atendidos aqui, somos muito bem-vindos aqui, então a gente gosta de estar aqui. Nós prestamos o juramento, e isso é de sua véspera. Eu não acho que o juiz vai aceitar. Nós ficamos tempo suficientes pra decidir. Ah, vamos tentar. Sou contra. Ah, esse garoto aí não vai ter a menor chance do outro pro juiz. Aqui, ninguém vai dar vontade de opinião, vai? Olha aí, lá, estamos no impasse, vamos levar pro juiz e ele que decida. Ah, esse espaço é sagrado. Esse espaço do Tuca Arena é sagrado. Mesmo assim. Aqui, você é vigiado o tempo todo pra fazer o trabalho, entendeu? No palco italiano até você tem uma fuga, que é o fundo. Você virou de costas e ninguém tá te vendo, né? Aqui não tem. Aqui você é vigiado o tempo todo. Então, você virou no mínimo detalhe aqui, tem alguém vigiando você. Então, isso te obriga a ficar 100% conectado e em função do espetáculo. A arena parece que ressalta as questões todas a se discutir, da certeza, da dúvida de se é culpado, se não é culpado, se eu aponto o dedo pra alguém, se eu julgo alguém ou não. É ótimo porque não fica uma visão só. Então, o fato de estar em arena ressalta essas questões. Eu nunca tinha trabalhado nesse teatro. É a primeira vez. Aliás, são poucos teatros de São Paulo que eu não pisei. Esse era um que eu não tinha pisado. E tive uma honra de estar fazendo isso agora, né? É muito legal. Eu gosto muito da arena, porque a arena dá um... Essa peça, principalmente, que ela dá uma aproximação com o público muito maior do que do palco italiano. No palco italiano você fica meio distante. Aqui não, aqui tá tudo junto. A arena é um... Sempre deixa o espetáculo sem costas. Que tá inteiro. E é incrível, porque a pessoa que tá sentada aqui, ela vê a peça e vê o que está sentado lá. Então, essa coisa de não ter fuga, isso tudo é muito mágico. E eu acho que fica muito melhor a peça. E fica assim que o espectador fica parecendo jurado também. Eu acho que ele fica se sentindo... Ele tá dentro da sala do júri. Ele não tá assistindo, ele tá dentro da... Ele tem a impressão que ele vai ter vontade de dar um palpite daqui a pouco. Sendo que quando aqui o bebedouro fica tão próximo que tem gente que entra, vai ali, pega uma aguinha. Tanto que a gente tirou os copos. O guarda, quando entra pra começar a peça, põe os copos, porque senão eles bebiam a nossa água toda. Menino que está, vou te matar. Em menos de um segundo depois... Ouvi um coro que ele choca. Um segundo depois. É isso mesmo. Depois do testemunho, a mulher me bordou do lado da linha. Ela disse que viu o crime através dos dois últimos vagões. Dos dois últimos vagões. Desce, vamos sorrir. Contamos que um trem leva cerca de dez segundos pra passar pra um determinado ponto. Como a mulher viu o crime através dos dois últimos vagões, podemos admitir que se houve um grito, ele aconteceu enquanto o trem passava. Eu pergunto, Como é possível que o velho tenha ouvido o menino que já vou te matar e com o barulho do trem passando? Idiotice. Claro que o menino já ouviu. Acha mesmo. O velho disse que o moleque berrou. Pra mim eu soube isso. Mesmo se tivesse ouvido ainda assim, ele quis te identificar uma voz com o barulho do trem passando. Trata-se de uma questão de segundos. Ninguém pode ser tão preciso. Então, o figurino tá aqui. As camisetas. Tem que ter umas camisetas aqui. As camisetas. O Ariel. Ariel. O Ariel. As camisetas, tá branca? Ah. E aquela hora eu falei, eu tava procurando o Ariel. Você vai demorar muito aí, ô gracioso? Você vai liberar essa fia ou... Não? Tá. Eu preciso colar meus dentes também. Esse gelzinho aqui eu posso usar, né? Quem quiser. Esse pente aí contra o meu pai, hein? É? É. Eu adorava esses pentes. Meu pai não tinha cabelo. Eu vou botar aqui no banheiro, meu irmão. Você quer ter um? Eu diria que sim. É? Ou é teu? Pode usar. É seu? É. Pode usar. Tem gel aí, cara? Obrigado. Três anos. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Porra, esqueci de coisa de dentro, sério. Você sabe que essa peça é proibida fazer sem esclavos nem. Tem, mas é do céu. É, mas é do céu. O dia em dia. Pobre, pibre, 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 pabre, pibre, pobre. Pobre, púbre. Boa relação de camarim, você tem uma boa peça, se não, você não tem uma boa peça. Se tiver muito problema de camarim, muito problema de convivência, porque o teatro é muita convivência. Eu acho que dá até pra você ter problema em televisão, em cinema, que você fica reservado, vai lá e grava. Liga a câmera, grava e sai. Você pode ter problema com as pessoas. Mas o teatro não, você tem que conviver. O teatro tem que conviver. Quatro horas é aqui, meu filho. Quatro horas é aqui, meu filho. Eu cheguei três e meia. Eu achei o seu negócio assim, mas eu não sabia o que era cedo. Eu cheguei quatro e dois. O senhor falou que ia estar aqui uma hora da tarde. Duas. Duas. E se eu chegasse às duas pra sair? Uma das grandes forças dessa peça, com certeza, é um camarim bacana, sabe? As pessoas se dando muito bem, conversando bastante, se ajudando bastante. Eu tenho certeza que eu, aliás, não só conto, como já contei com muitos deles, né? Antes de mais nada, nós somos colegas, além de profissão, nós somos colegas fora da profissão. A gente conversa, vai em bar, vai em festa, vai em... Nós somos amigos, né? E trabalhamos juntos também. Engraçado, nasceram... Vários viraram pais. Nasceram uns três ou quatro crianças ao longo desses seis anos. A minha filha mesmo nasceu, a Sofia. Então, o Fernando teve a dele. Muitas crianças nasceram... A gente costuma dizer que isso aqui não tem camarim, tem vestiário. Aquilo ali parece vestiário. Então, 13 homens, então, fala, fala de futebol, fala de... São, viram um grupo de sinuca, viram uma coisa... Fica muito gostoso, porque são pessoas com quem a gente convive. Não só esses seis anos, como a gente já convivia antes. São pessoas... Nós somos o Grupo Tapa, né? Então, tem pessoas com quem eu trabalho há 10, 15, 20 anos. Palmas, 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 palmas... Quem é que puxava? Palmas, 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 palmas... Você, você, você... Era eu? Você mesmo. Não, era... Era zero, 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 zero... Você é assim, ó... A história que vai puxando, dá uma volta e já vai puxando. Não, tem que fazer essa outra. Tinha alguém que determinava que era a hora de ataque, não era. Não, acho que uma olhada, acho que uma coisa assim, ó... Virava, por mim... Tá bom. Esse é o Augusto que vai determinando. Palmas, palmas, palmas... Palmas, palmas... Essa é a mais linda, fala bastante. E... Na hora da cansa. Vim, cara. Faz uma emoção. Tem uma emoção. Você me olhando pra pé, né? É, é... A gente tem vários atritos. É impossível você viver 6 anos com uma equipe sem atritos. É impossível levar um barco sem temporais. Nunca teve um grande, 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 grande problema. Sempre acaba em cerveja. Sempre. No boteco. Nós brigamos e nos damos bem. Eu gosto de contar uma história com o Brian que a gente fechou o pau. O Brian faz o número 1, que é um professor de educação física da escola. É... A gente brigou, fechou um pau. Né? Fechou um pau tremendo. Por causa de... Coisas da peça, discussões, né? E aí, como... Doze homens, então, são doze opiniões e doze teimosos, né? Porque o homem é teimoso. Não tem. Né? Então, a gente fechou o pau, aí a gente discutiu, aí subindo da escada pra sair do teatro. Vamos tomar uma cerveja. Aí a gente foi tomar uma cerveja e tá tudo bem. Não é que nunca teve arrancar rabos. Tivemos vários arrancar rabos, mas eles acabam. Eu não acredito, por exemplo, em relacionamento sem discussão, sem briga. Isso não existe. Esse cara que é, ah, eu sou muito amigo, nunca briguei com ele. Isso não é amigo, né? Amigo é aquele que tem uma opinião, o outro também tem, discute a opinião, chega a uma conclusão ou não chega e aceita a opinião do outro. E a sua amizade prevalece apesar disso. Olha, quando a gente enjoa, vai cada um pro seu quarto, pro quarto de hotel. Às vezes, o cara, ah, não quero jantar, hoje não quero sair pra jantar, então eu vou ficar no meu canto. Então, que tem isso também, né? Às vezes, você cansa um pouco, né? Mas, no geral, a gente convive bastante, assim. Tem uma coisa muito infantil, engraçado. As pessoas têm uns mais experiência que outros, mas é muito infantil, assim. Ao ponto de ter que chegar um, na hora de entrar na fila, pra apresentar a peça, que vai começar, e falar assim, cala a boca. Cala a boca, porque aqui, principalmente, vaza muito. Vaza demais. Se a gente quiser conversar muito lá, e tá. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Na hora de entrar em cena. E aí, todo mundo se ajeitando. Aí, o que gosta de se concentrar, né? Se afasta. Minha expectativa pra estreia? Pra reestreia? É ótimo. Estamos com a casa quase lotada. Esperamos o público. A temporada vai até dia 28 de agosto. Sexta às 21h30. Sábado às 21h. Domingo às 19h. Então, nós esperamos vocês venham debater essa dúvida razoável com a gente. Ah, vocês não viram ainda? Nossa senhora, que gafe. Venha ver rápido. Nós já estivemos aqui no Curca Arena. Ficamos aqui quase um ano, se não me engano. Então, se você ainda não viu, venha. Se você já viu, venha ver, porque você já esqueceu, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou o professor Alípio Casale. Sou professor do Departamento de Fundamentos da Educação aqui da PUC de São Paulo, professor titular. Estou aqui na universidade desde 1973. No dia 22 de setembro, quando houve a invasão da PUC, os policiais subiram, nos acantoaram lá em cima, lá no quarto quinto andar. E depois, na hora que a gente estava descendo, já em fila, etc. E os policiais com cacetetes, botando em ordem a gente na descida da fila. Eu estava descendo junto com uma professora, colega minha, Eliane Caramela. E, de repente, nós olhamos e um dos rapazes, porque tinha vários rapazes que não eram só policiais. E tinha um rapaz com um lenço aqui no rosto, com aquele lenço de zorro assim, em cima do nariz, para não se reconhecer. E ele estava com cacetete ajudando os policiais a botarem em ordem. E quando nós olhamos, ele era aluno nosso. E aí a gente falou, e ela falou, Cássio! Ela reconheceu um aluno em sala de aula, que depois ele não apareceu mais, mas ele era aluno nosso em sala de aula e estava lá ajudando os policiais. Isso aí me marcou muito. Aquele dia foi um dia marcante na história da PUC. Eu acho que foi um dia que fundou, inclusive, um tempo na PUC, na construção de uma identidade de uma universidade livre, democrática, aberta. e essa história foi uma história marcante para mim. E aí